Estou aqui em Senador Canedo, porque hoje o Iuri vai prestar um depoimento à polícia para contar ali a versão dele de como se deu o acidente. Eu estou aqui com o delegado, o doutor Antônio André, que é o delegado responsável por essa investigação e que vai esclarecer melhor para a gente o que o Iuri vem fazer aqui hoje, delegado. O que o senhor espera ouvir do Iuri? Basicamente, nós vamos perguntar para ele a dinâmica dos fatos, como ocorreu, se após os fatos ele teve o socorro por parte da Prefeitura, o pessoal da Sanesc, se ele teve alguma sequela, se ele passou por cirurgia, se o prontuário dele já ficou pronto. Então, basicamente, são essas coisas que nós perguntaremos. Ou seja, o senhor precisa dessas questões, dessas perguntas respondidas, o senhor precisa desse prontuário e, principalmente, do laudo que está sendo feito pela perícia, que foi feito pela perícia, para poder apontar aí, vamos dizer assim, um culpado por esse acidente? Sim, é o laudo que vai apontar a circunstância do desabamento, como se deu o desabamento, e também o prontuário dele para saber as sequelas que provavelmente ele vai ter. O senhor já ouviu mais alguma outra testemunha ou pessoas responsáveis pela Sanesc e a Prefeitura? Outras pessoas já foram ouvidas, está faltando agora o depoimento da vítima. Só falta o do Iuri para poder... Basicamente, sim. Fechar isso? Exato. Ele é aguardado aqui hoje mesmo, né, delegado? Às 14 horas. E aí, o senhor acha que, ele prestando esse depoimento, quando que o senhor consegue finalizar esse inquérito, essa investigação? O mais rápido possível. É. E o senhor tem uma previsão aí, assim, de... Ou, pelo menos, do que o senhor já ouviu, do que o senhor já olhou, assim, de um culpado, do que que realmente pode ter acontecido, ou o senhor ainda não está conseguindo chegar a essa conclusão? Enquanto o laudo não estiver pronto, nós não podemos apontar culpados. Só depende do laudo? Sim. É, Aloares, a gente até estava esperando o Iuri, né? Ele vem aqui para prestar esse depoimento aqui na delegacia. O Iuri ainda não chegou com a mãe dele. Mas a gente espera aí que ele, conversando com o delegado, tudo possa se resolver. Que é o principal, né? O Iuri sobreviveu àquela queda daquela caixa d'água que impressionou todo mundo, né? Que foi uma queda aí impressionante. E o Iuri foi aí a única vítima, apesar de a casa dele ter sido destruída, outras casas ali na região terem sido sofrido com essa queda. Mas o Iuri foi a única vítima e, graças a Deus, ele sobreviveu e já está bem. E agora é a espera que o delegado está à espera dele, acompanhado da mãe, para prestar esse depoimento, Aloares. E agora é o Iuri, né?